Aí mulher, aí, caralho, solta o foco na lenda, tá? Atura, os puta, vai, 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 vai Bona vida de mulher, bona vida de mulher, bona vida de mulher Caralho, ela encosta, ela arrasta, ela pica, ela passa, vai, vai pro sete ano Caxéreca na nevara, ela enroça, ela embraza, ela quica, ela passa, vai, vai pro sete ano Caxéreca na nevara, ela enroça, ela quer poder, não vinha, sei que eu não acho Soca, soca, socazinha, da buzeta, tá sopada Soca, soca, socazinha, da buzeta, soca, soca, socazinha, da buzeta, tá sopada Vamos direto aqui, adereça, né? É o Gui Moraes, né? É o Gui Moraes, né? É o Gui Moraes, 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 é o Gui M Ela arrasta, ela pica, ela passa, vai, vai pro sete ano, pra xereca na nevara Ela enroça, ela em braza, ela quica, ela passa, vai, vai pro sete ano, pra xereca na nevara Caricadora que eu vudei, eu vinha seguindo, mas Soca, 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 socazinha, da buzeta, da sopata Soca, soca, socazinha, da buzeta, da sopata Vamos direto aqui nessa, né? É o Gui Moraes, 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 né? Cada um vai? Pra mim você é o mais pica danado Mordo!